Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou responder as perguntas que foram enviadas. Se você também tem uma dúvida e quer que eu responda, coloque nos comentários da seguinte forma, hashtag paioandersonresponde, e em seguida sua pergunta. Em breve eu estarei postando um vídeo com a resposta. Axé, conto com a sua participação. Agora não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso. E dessa forma, não vai perder nenhuma novidade do canal. Mais uma coisa, se você quer uma dica infalível para estimular a sua mediunidade e ainda aproximar as suas entidades espirituais, assista esse vídeo até o final, que eu vou ensinar um ritual simples para esse fim. Então vamos lá. A irmã Júlia Dutra colocou assim Pai, existe a linha das bruxas na Umbanda? A sua pergunta, minha irmã, é bem interessante. E muitas pessoas, em algum momento, já devem ter se perguntado se existe essa linha na Umbanda. Existe sim. Assim como a Umbanda agregou várias linhas que não fazem parte da sua estrutura inicial, como é a linha do Oriente e a linha dos malandros, que tem o seu mestre Zé Pilintra como regente, a Umbanda, dentro da sua liberdade de trabalho, sempre com a permissão da entidade que dirige o terreiro, já reconhece a linha das bruxas e trabalha essa força. Ainda é um número pequeno de casas que reconhecem essa linha. É uma força muito misteriosa e muito poderosa também. No Setulca, nós não trabalhamos com essa força. Pelo menos não com esse nome. Mas nós reconhecemos uma linha de Exus Anciões e Pombagiras Anciãs que acreditam ter uma grande proximidade ou até mesmo a mesma forma de trabalho da linha das bruxas. Porém, utilizamos um nome diferente. Existe uma pseudo-associação da palavra bruxas com pessoas que realizam rituais para fazer mal para as outras pessoas. Tem que ficar bem claro que, independente do nome das forças que são manipuladas dentro de um terreiro, na Umbanda, o objetivo e a intenção colocada em sua prática é e sempre será fazer o bem. A religião, em um contexto geral, é se ligar ao sagrado. E o que é sagrado está diretamente relacionado ao bem, ao divino. Qualquer coisa diferente disso não é religião. E a Umbanda é uma religião. Só para concluir a questão da linha das bruxas, temos que ter consciência que, para trabalhar com qualquer linha dentro da Umbanda, não basta querer. Tem que haver a necessidade, a permissão do guia que está à frente dos trabalhos, que é o guia-chefe, e mais, um sacerdote iniciado na linha que se vai trabalhar, para que, dessa forma, se iniciem os demais médiuns daquele terreiro. Respondendo a mais uma pergunta que foi deixada nos comentários, o irmão Anderson Cristofeletti colocou assim, como saber se é hora de desenvolver a mediunidade? Existem sinais? Se for possível, fale mais sobre isso. Obrigado. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Excelente a sua pergunta. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que todas as pessoas são médiuns, em grau maior ou menor, e que mesmo sendo menor esse grau, é possível alcançar níveis mais elevados por meio de um desenvolvimento mediúnico. Existem vários sinais que demonstram a mediunidade. Eles podem ser físicos ou apenas sensitivos. Os físicos são aqueles onde a pessoa vai no terreiro e, no momento que o som do atabaque se inicia, sente arrepio, as mãos suarem, uma leve tremedeira nas pernas ou nas mãos. Esses são alguns dos sinais que podem ser percebidos. Existem sinais sensitivos também num grande número, onde a pessoa chega a sentir a energia da outra ou de um lugar, por exemplo. Chegando até a falar assim, estou me sentindo carregado ou estou sentindo uma energia carregada em você. Ou até mesmo dizendo, nossa, quando eu entrei naquele lugar, eu senti uma paz muito grande. Essas sensações podem ser positivas ou negativas, agradáveis ou desagradáveis, intensas ou sutis. Você vai no terreiro e sente tomado por uma alegria, uma vontade de cantar, de interagir com o que está acontecendo. Todas essas sensações são sinais que demonstram a presença da mediunidade e a sua necessidade de trabalhar e lapidar esse dom. Agora, o sinal que eu particularmente julgo ser o mais importante, onde não restará nenhuma dúvida quanto à necessidade de se desenvolver a mediunidade e fazer parte do corpo mediúnico de um terreiro, é quando a pessoa sente no seu íntimo a vontade e a necessidade de trabalhar a espiritualidade, de realizar a obra divina e auxiliar os necessitados, sem querer nada em troca, pelo simples prazer de fazer o bem. Se você sente isso no seu coração, é o sinal que está na hora de desenvolver a sua mediunidade. Agora, para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu vou dar uma dica para auxiliar a estimulação da mediunidade e a proximidade de seus guias espirituais. Vale lembrar que existe várias formas. Essa é bem simples de fazer e pode ser feita na sua casa utilizando um pequeno espaço de tempo. Antes de iniciar o processo, utilize de 3 a 5 minutos para relaxar, para baixar a ansiedade e a agitação do seu dia. Feito isso, pegue uma vela branca, 7 folhas de boldo, já lavadas, e pegue também um copo com água. Coloque essas folhas em um prato branco ou transparente, deixando um espaço no meio do prato. E nesse espaço, coloque o copo com água. Acenda a vela branca ao lado do prato e ofereça ao Pai Oxalá, orixá regente do trono da fé. Sente-se numa cadeira ou no chão. Procure uma posição confortável. E em silêncio, ou escutando um ponto de Oxalá, num volume baixo, feche seus olhos, procure esvaziar a sua mente de todo o pensamento. Projete mentalmente uma luz branca em contato com a sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo. E peça a Olorum, a sua lei maior, e aos amados orixás, que permitam a aproximação de seus guias espirituais naquele momento. Feito isso, permaneça de 15 a 20 minutos, sentindo e absorvendo o que foi pedido, podendo levantar após cumprido esse tempo. Agora, assim que a vela terminar de queimar, pegue as folhas de boldo, pegue a água do copo e coloque num recipiente que possa ser levado ao fogo. Complete até aproximadamente um litro de água e faça um banho, que deverá ser tomado da cabeça para baixo. Pronto! Está concluído o ritual. Isso vai aumentar muito a sua sensibilidade mediúnica e aproximar os seus guias espirituais, facilitando o seu desenvolvimento mediúnico. Esse ritual deve ser realizado no mínimo uma vez por semana, ganhando mais força se for realizado de duas a três vezes na semana. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Semana que vem, mais um vídeo novo no canal Umbanda que eu amo. Eu conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Exu te guarde.